o bicho não é moleza o companheiro mandou ontem um tutorial lá sobre a streamcraft amanhã eu postei ali depois vai dizer que ele não vem ele disse que ele não vem só reclamar é só que meu bicho tá galhado da hora agora bonito bicho bonito mas ele passou de olá de 220 a 255 490 540 Ramon vai pintar um high score na área vai rapaz rapaz vamos ver eu não lembro ao certo não mas esse bicho marcou uma pontuação boa né peso bom deixa eu descer e picar a urina dele aqui de novo não posso ir muito na direção dele né que vocês estão ligados ele me percebe profundidade do do derrante tá muito difícil não quase não consigo é calcular mais no olho assim a distância ó meu mas é bonito miserável olha que foto 255 é 255 ele não chega a ser um high score não mas é grande ó 30 metros bichão show de bola show de bola e ele vem determinado ali ó eu pensei em deixar ele ficar parado ali que ele chama e coisa e tal mas não vamos dar a chance de ele escapar não tá tão difícil um bicho desse nesses tempos vou colocar a flecha aqui na nossa besta eu dei uma caprichadinha ali mas tive de tirar uma outra caixinha de munição ainda da flecha e vamos lá galera o mapa de mapa de picadinha o ramon desceu da cabana ali tava voltando companheiro adriel tá descendo o brejo companheiro ping-pong saiu na cabana que eu e tá subindo eu saí na cabana subi a montanha tô aqui na beirada da montanha ó ó samba ó então vamos aí galera vamos ver se pintou um high score aí né e aí a chuvinha agora mesmo chega aí ó o bacana vamos lá ver se esse bichão dá 240 pontos ramon meu maior meu maior o samba acho que é um de 251 deu 500 quilos sem vergonha ó ó ó ó a moleque podemos considerar high score tá galera e mais um high score aí para coleção do elite um belo de um viado o samba né o elite já tem um já tem ali choveu um negócio deixa eu dar uma ajeitada nesse retrato aqui porque eu quero valorizar a galhada desse bicho não calma aí não é valorizar mas não é tanto assim também é isso galera mais um high score pra vocês aí ó vamo que vamo Fala galera vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Youth e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite estou fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e vocês estão ligados que a gente derruba companheiro furacão aí companheiro Adriel seus comentários cara sobre um high score aí né segundo animal bom da caçada depois de um banteng ali de um 5,6 a gente derruba aí um sambar de 247 que que cê diz anima ou não anima a caçada um bicho a high score cara ué mano eu ainda não tive a oportunidade de pegar um desse não falta de talvez eu acho de equipamento porque eu não tenho a roupa não tenho chamarizinho desse mapa não mas é o animal aí foi bem batido animal muito grande muito raro aí de se encontrar aí e na minha opinião cara é eu achei um score muito legal aí e tá batendo tô pegando aí o animal e é uma bela oportunidade você pegou